Fala galera, bem vindos ao Hotel Massafera Não, eu não estou de férias Eu só vou desmontar essa minha arte de Natal no carnaval Eu também, a minha tá lá muito amada ainda A minha só vai até fevereiro e vai ficar lá Nossa, muito amada, porque eu amo arte de Natal Gente, minha amiga sempre vem aqui, mas é a primeira vez que ela traz o marido dela Exclusivo, nunca levei no canal menino Mentira! Primeira vez Jura? Eu acho que eu estou nervoso Eu não estou nervoso Eu sou muito tímido Eu falei que é pra ele ficar Aqui é tranquilo Tranquilo? É Já fez a nau? Não, em outra pessoa Já Ele entendeu Entendeu em mim? Eu falei, não, em outra pessoa Isso já O que é fazer a mala? A mala é ótima Não tá, não, não, já Já Ai, pesado Toma, meu amor Pega o roupinho Ai, eu quero Era só pra descontrair, pra começar esse leve Para de beber Ai, gente Fui demasinha Para de beber Que isso é o eu nunca Ah, tá Tô com ele na mão É um eu nunca de casal super friends and family Vai, Gi Eu nunca tive haters Já Já Eu acho que não Todo mundo gosta de Thales É Eu gosto de Thales Gosta Eu nunca me inspirei em um canal de Youtube Já Já Olha o Thales Ah, eu tive canal já, né? Você teve canal, Thales? Mas hoje você trabalha também com a Ingrid Não Todo mundo acha que eu trabalho com a Ingrid Pra ela Tem que falar com a Ingrid Tem que falar com a Ingrid Tem que falar com a Ingrid Que dó, né? A Ingrid Ela é muito assim Sabe, tipo Você sabe o que é, né? E a Anipobracá É, Amanda Amanda Eu gosto da Amanda Amanda é super assim É Mas é bom ser assim É Amanda, um beijo É E aí É, não tem haters Mas posso falar? Ah não, eu não tava falando mais de haters A gente tava falando de se influenciar no canal de Youtube Ele se saiu do assunto Novo ano primeiro Amiga, eu tenho TDA Eu sou assim É legal a gente ver Eu acho Eu acho Em qualquer profissão Eu acho que é legal a gente ver pessoas que a gente admira Que eles estão fazendo Só que a gente tem que tomar muito cuidado Pra não ficar bitolado E olhando muito pro lado Porque senão a gente para Para De admirar E ter aquilo como inspiração E começa a copiar Sem ter muito, entendeu? Então eu acho que a gente tem É uma linha muito tenue, concorda? É Assim Eu sempre gostei de fazer coisa que mexesse com a criatividade A gente já conversou sobre isso Sim Muita gente que faz projetos Tipo ele Ele falou que ele ia fazer essa coisa aqui De fazer uma coisa maior Com programinha mesmo E eu sempre Programinha Não 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 Vem diminuir meu programa não Não Fiz É no meu programa É mesmo O meu programa Tal que show Eu estava falando envolvido com você E que você falou essa idéia da mim Eu falei Cara a chumaça é demais Não é bombar Porque tá dando muito bom E eu sempre gosto de treinar a Vince Igual e espaço no canal também es E quando eu criei o canal era na cama e tudo, aí hoje em dia tem um monte de gente fazendo na cama. Aí agora eu mudei no estilo talk show e não tem importância. Eu acho que é legal as pessoas fazerem mais o que a gente tá fazendo, porque senão a gente deu certo. Só que a gente sempre tem que tentar fazer uma coisa diferente, porque assim, gente, você pode pegar pra mim a melhor coisa do mundo e for essa. Se eu fizer igual a melhor coisa do mundo, eu já sou um plágio, não vai dar certo. Eu acho também porque assim, porque já existe. Então se ele funcionou, eu não quero dizer que o seu vai funcionar, porque ele já existe. É, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta. Ah, o que fazer pra crescer? Amei nosso papo. Viu como é cabeça? Tá, desaspaço. Você viu? Fica nervosa. Você gostou? Você tá nervosa, fica nervosa. Eu tô nervosa também. Eu tô com medo pra deixar nervoso. Mas tá nervosa pra falar com a verdade. Eu tô me sentindo um vilão. Vai. Isso é. Amei. Amei. Vai. Eu nunca fiz amor em locais diferentos. Ah. Fala um. Quem é mais fogoso dos dois? Qual? Eu. Você? Que? Quem é mais fogoso? Eu sou eu. Qual? Qual? Você chama de tarado? Você chama de tarado? Você fala como é tarado? Para tarado. É? Mas quando você fala tipo o quê? Tipo o quê? Tipo assim. Vem cá com a calcinha. É tipo isso. Fala. 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 Exato. A mão fala da pessoa não vai falar. A mão fala da pessoa não vai falar. Não. Pode sim. Eu vou ouvir. Qual? 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 Você não falou nada. São lugares exóticos? É. Um lugar diferente. Uma piscina em algum lugar. Isso é normal eu acho. Tipo isso? Piscina de hotel normal. Pô. As pessoas são simbosas. As pessoas são simbosas? As pessoas são simbolas? Não. Não. Você é menina. Que que é isso? Ele está inventando. Não. Olha que ainda não tem pessoas novidades. Para. Isso é. Para inventar. Isso porque eu que era vilão. Ele está me suando. Ele está se vingando. Não. Não. Fala a verdade. Um avião? Não. Ele está suando. Continua. Essa é. Não é gente. Não é. Não é. Eu juro que não é. Eu juro que não é. Eu juro que não é. Vamos falar. Qual foi o lugar? O que você falou? Na piscina. Ah esse é de boa. Tá. Eu não vou falar nada. Vai. Eu nunca me fantasei para apimentar a relação. Não. Hum. Acho que não teve não. Fantasia? Hum. Não. Qual Thales? Qual Thales? Não Thales. Fala. Eu amo Thales. Thales é voltar no canal. Eu não lembro. Fala Thales. Não. Eu não lembro. Eu não lembro. Fala. Era zoando? Não. Fantasiar como? Tipo assim. Uma parte mais partilha. É. Ou ela chegar de coelhinha. De primeira. Não. A gente acha engraçado. Não. Não. Não é que eu acho engraçado aqui. Mas você já renasceu com ele? Ah pra ir pra festa. Não. Pra ir. Pra ir pra festa. Não pra. Tá. De partilha assim. Você vai ver? Já. Botei uma roupa legal assim. Não. Ô Matheus. Eu tô ficando beijada. Bye. Eu nunca fiz amor com mais uma pessoa ao mesmo tempo. Você tá bebendo. Não. É complicado. Dá um sede. A gente não nunca. Eu já. Já tá. Nossa. Ou seja. Uma. Sou moderna. Sou dolosa. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Já. Ingrid bebe. Não. Ingrid. Beijinho. Não pode. Não pode. Não pode. Não. Não pode. Eu nunca caí porque estava olhando o celular. Já. Ai não sei. Vou beber porque eu não sei. Não. Não tô com sede também. Não. Não. Eu amo esse casal. Agora eu estou olhando pra Tati. Imagina ir falando pra ela. Vem só de calcinha. Para. 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 Eu não tô me avergonhada, gente. Vai. Não. Tá tudo rindo aqui a Tati. Da produção. Da minha cara. Imagina quem tá assistindo em casa. Ai não, gente. Minha mãe vai ver. Vamos todo mundo nos stories agora da Ingrid. fala assim. Ingrid vem só de calcinha. Não. 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 Ai calcinha. Vai ser a calcinha grande. Que cor que você passou a calcinha ano novo. Já foi o ano novo. Que cor que você passou? Passei de amarelo. É gente. Não ia estar no ano novo porque eu vou tirar 3 semaninhas. Espera. Sim, como eu não deixo vocês na mão. Você vai, sei lá, isso foi. Já passou. Mas você quer passei de amarelo. É. Então se tudo dessa aí você vai passar de amarelo. Passar de amarelo. Tá. Isso. Não sei, vai que você morre amanhã, né? Deus do céu! Cadê a madeira? Cadê a madeira? Cadê? Ai, gente, eu ganhei a madeira. A tia, isso é madeira. É madeira laca. Amiga, você não vai morrer. Tô brincando, vai ter muita sorte. O ano que vem vai ser o seu ano. Toda vez que você fala isso. É, mas eu gosto de dar a coisa positiva. Vai ser incrível, você vai ganhar o homem do ano. A professora me ganha a minha mãe. Caraca, Ingrid! Você vai ganhar. O seu também vai ser ótimo, Thay. Você vai ser pai. Vai. O teste vai ser ao vivo aqui. Pode entrar, doutor Ricardo! Calma, gente. Para. Vai. Eu não desafiei ou a arroba e curti a foto antiga sem querer. Já. Já. Não, não só arroba, mas é isso, ele já, né? Não, a foto foi querendo, pode ser querendo. Não, foi sem querer, de que você tá conversando. Pode ser querendo, mas pode ser querendo. Não, não lembro o dia, assim, com ele já aconteceu, mas assim, recentemente, sempre acontece. Eu acho que é uma amiga, assim. Eu só acabei, tipo assim, eu acabei te conhecer. É, tô lá. Aí eu, gente, vai ver que eu curti a foto dele lá de 1980. Aí eu desconto e curto a última, que ela não vê. É, eu faço isso também. Você também? Eu faço também. Eu também. Eu nunca comi algo escondido para não dividir. Já. Muitas vezes, ó. Eu também. E quando chega o rio do seu peitão, que raiva me dá. Não, é dia que eu tomo uma visita e ir embora. Já. Eu tô amando esse casal, Joyce. Ai, me manda uma foto um dia de calcinha pra eu vir. Bora! Não, vai, gente. Vai ser engraçado. Não, vou mostrar. Olha, Nath, como é que eu tô hoje. Eu tava mandando a sua comida. Você viu? Um dia eu tava comendo a sua comida. Mas eu vi. Eu te mandei. Eu não vi serviço. Eu sei que não deve lembrar, ó. Meu bebê respondeu. Cadê? Ah, então tá. Você respondeu, eu vi. Gente, eu fiquei até tão louco, não sei o que aconteceu. Mas eu fico louco. Olha só, eu comi sua comida, tá vendo? Verdade. Viu? Você me comeu. Me bateu. Eu nunca tive uma crise de riso quando não podia. Já várias vezes. Já várias vezes. Gente, sabe o que eu fazia na escola? Quando o diretor entrava, pegava aqueles estojos, era estojo mole, sabe? Eu enfiava na boca pra literalmente, eu morro dentro e ficava pensando assim. Quando eu não tinha estojo, quando eu quero rir, eu morro da língua e fico pensando em panela. Tipo panela, panela, panela. Por que você fica pensando em panela? Ah, eu não acho graça. Pensa na panela. Vou contar a história de você. Uma panela engraçada. Nossa, muito mesmo. Se for panela engraçada. Eu vou contar a minha gente aqui, que minha louca até subiu. Ahn. Aí uma vez, minha amiga, né? Ela tinha um bebê, tudo mais não sabe quem é, né? A mulher do Chico. Ahn. Aí tá, a Júlia. Aí... Nossa, essa foi. Ai, gente. A mulher, ela teve idade mais ou menos, né? Ela é nova e tudo mais. Aí tava com o bebê no colo. E aí, ela tava numa cadeira, essa cadeira tava meio bamba. Ela estava num restaurante, ela sentou assim, meio que na ponta da mesa, né? Tipo, em paga a conta. Ela sentou ali. E o marido dela tava lá do lado e ela tava com o bebê no colo. Tá? Tá, viu? Ai, a gente repete. Aí ela... Ela tava com o bebê no colo. Aí ela tava sentada ali, só que aí ela caiu. Ela começou a ficar dentro da bamba. Gente, eu não sei por quê. Ela caiu em câmera lenta. Ela caiu tipo em câmera lenta. E eu achei que ela tava de boa. Aí eu comecei a gargalhar muito. Porque o bebê tava bem. Quando o bebê tava bem, a pega o bebê no colo fica gargalhando. Aí ela... Aí ela... Aí ela... Aí tá doendo, tá doendo. Aí daqui a pouco... Aí daqui a pouco foi... Aí daqui a pouco foi todo mundo ajudar ela. Falei, ferrou. Que ela tá... Ela tá mal, né? Aí eu olhava... Eu ficava... Não, gente. Aí o bebê ia ficar pra... Gente, ajuda ela. O bebê no colo ajuda ela. Aí o bebê no colo ajuda ela. Aí eu ria assim. Eu ria. E eu voltava assim. Não, gente. Fica calma. Tudo vai dar certo. Tipo, foi péssimo. Mas assim... Cara, só falar pra mim. Não pode rir que eu rio. É, então. Mas assim. Eu rio de nervoso, sabia? Aí uma vez meu pai foi me dar uns poucos. Eu quebrei a câmera. Aí ele falou assim. Tais, cadê a câmera? Eu começava a rir. E ele tá rindo por quê? Eu falei assim. Eu tô nervoso. Ele fica rindo. Eu acho que ele tá debochando de mim. Mas ele... É. Eu nunca fiz um teste de gravidez. Eu já. Eu não. Você tá gravando o vídeo já? Hum... Grafinha. Eu quase fiz um, né mãe? Não sei. Eu falei pra mim já pra ver o que aparecia. Aí aparece. É. Tipo... Aparecer três pontinhos. Não aparece nada. Não aparece nada. Deve ser boa. Deve dar negativo. Eu nunca passei vergonha na balada. Já. Já passei vergonha em todos os lugares. Eu já passei vergonha. Será eu já? Acho que não. Eu já. Eu já passei vergonha em todos, amiga. É que você bebe, né? Você não bebe. Você entorna, né? Você vira que ele nem lembra da mensagem. Ele respondeu. Ele... Não, não lembro. Não, eu não tava bêbado, né? Quando eu respondi. Não. Isso eu esqueci de tudo, meu anjo. Eu nunca levei-me fora. Já. Já. Não, não. Mentira. Todo mundo já levou-me fora. Já, tá. Ele colocou roupa... Ele se produziu pra mim. Se produziu pra mim. É. Mas ele perguntou, falou. O que que é bom? Ele colocou bonito. Ai, que gracinha! Ele é muito fofo. Ele é? Ele é. Eu tô tentando ser mais estiloso agora, sabe? Ele tá nessa fase. Mas você tá mais estiloso hoje. Mas você nunca viu ele pra mim? Hoje. Acabei de falar pra você tá mais estiloso hoje. Ele comprou um monte de roupa, amigo. É? É. Depois de passar o set, ele comprou numa loja muito boa. É. Esse site tem uns preços incríveis. E roupa de marca, amigo. E vocês estão morando juntos? Vocês estão casando há tanto tempo? A gente é noivo. Ah, vocês estão casando novel? Ainda não. Quase quatro anos, né? Quase. É. Quase quatro anos, né? É, gente. Pediu noivar, mas esqueceu do casamento, né? É, que bom. É. Quatro anos é muita coisa. É porque assim, gente. É uma vida. É porque é tanta coisa, assim. Eu queria um casamento muito legal. Então, eu fico pensando assim, cara. Eu quero casar. Vou fazer um casamento. Eu quero que vocês passem com calma. Vai, óbvio. Ah, então tá. Eu quero parar as coisas que eu tô fazendo assim. Pra me dedicar nesse momento. Só que eu tô trabalhando muito tempo. E ele também que não... Eu acho que não é o meu momento. Claro que tá. Eu fiz dez anos, tá bom. É. Aqui em cima. Aqui em cima. Eu nunca depilei as partes íntimas. Já. Da frente e de trás. Já. Já. Olha o Thadis que dá nadinho. Ainda olha no espelho, né? Tipo... Que isso? Ô Thadis, você colocou assim pra... Você é assim da perna? Ah! Isso é... É legal. Onde? Eu sei. Eu sei. Ah, meu Deus, eu sei. Não, vou te falar o nome. Mas eu não falo. Eu vou te matar. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu falo. Eu falo. Não, para. Ele não falo. Ele tá inventando. Ele é terrível, hein? Não falo. Não falo. Nossa, não falo. Eu te conto mais nada. É tão bom a gente fazer isso. Nunca mais falo nada. Gente, quem olha pra cara não parece. Para, gente. Ele tá inventando. Vai, Gi. Pena última. Como se eu tivesse feito muita coisa no mundo. E eu não falo nada. Mas sai quente. Não, gente. Vai, Gi. Eu não tentei nada. Eu nunca fiz drama em alguma situação pra ser animada. Já. Já. Até acabou minha aula aqui, gente. A minha também? Última. Última. Eu nunca passei a noite acordada fazendo amor. Já. 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 É, já conta. É, o meu acabou. Quer um pouco meu? Hum, de vitinaguinha, né? Não é danada. Muito fofa. Hum, só de calcinha. Para! Ai, gente. Que mensagem. Não como, né? Gente, feliz férias. Amo vocês. Vocês estão vendo, né? Que a gente tá aqui gravando pra vocês. Quando eu ia deixar vocês sem entretenimento nessas férias. É nunca. Minha amiga tem canal no YouTube também. Vai lá no canal dela. É nóis. Tchau. Tchau.